Pé ali na beira do portão para poder entrar no ginásio. Então, a gente que chegou aqui durante a madrugada, foi ficando ali, muita gente nem conseguiu comer, se alimentar e agora vai entrar e ver essa comoção de perto. Então, Tainá, eu vou seguindo aqui, apurando as informações. A gente não consegue se aproximar muito, exatamente porque há também essa contenção. E eu digo para vocês que é uma cobertura difícil e também bastante... Um fã mirim que também se inspira no exemplo de Marília Mendonça, ela que começou a compor com 12, 13 anos e ele cantando para a gente encerrar aqui a música da Marília Mendonça. Se o segundo passa não me atender, o terceiro é se arrepender... Esse é o Gustavo, é com vocês aí no estúdio, a homenagem do público, um jeito de lembrar também a Marília Mendonça. Zucatélio. Obrigado, Leonardo, muito obrigado. Olha, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, o pessoal está colocando no ponto, inclusive, que no último show dela, uma criança também subiu ao palco, no caso uma menininha, para cantar ao lado dela e foi uma imagem marcante. A gente tem isso, a gente está colocando no ponto para te mostrar. Porque, entenda, uma pessoa que começou a carreira aos 12 anos de idade, aos 12 anos, começou muito cedo. E com uma profundidade das letras, né, Fabíola, que você imaginar que uma pessoa de 12, 13, 14, 15, até os 16 anos apenas compondo, conseguia contar histórias tão densas. Histórias de amor, né? Incrível aquilo. Histórias de amor, histórias de traição, né? E, ó, ela compôs aí para Gal Costa, Jorge Mateus, Wesley Safadão, Henrique Juliano, inclusive ela namorou o Henrique já. Cristiano Araújo, que morreu de acidente de carro, João Neto e Frederico, ela compôs para vários aí. Olha, olha a imagem que a gente falou, Fá, agora. Olha a menina, isso no último show dela. Dá uma olhada nisso. Pode subir o som aí, vamos lá. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar até um vídeo dela com a mãe dela. E ela, você vê, ela chama as pessoas. O Gotino está me chamando aqui. Fala, Gotino. O Gotino tem informação importante. Fala, Gotino. Olha, Zucatelli, a família deve estender um pouquinho mais o horário do velório, tá? Anteriormente estava programado para as 16 horas, 4 da tarde, mas deve se estender. O velório deve chegar até as 5, 5 e meia da tarde. Como você destacou agora há pouco, já foi aberto ao público e as pessoas estão passando rapidamente. O pessoal até passou essa orientação para que eles passem realmente de forma rápida, porque tem muita gente querendo dar esse adeus à Marília Mendonça. Agora eu vou mostrar para vocês o Henrique, da dupla Henrique Juliano, teve que se afastar um pouquinho. Ele sentiu mesmo, ele está muito abalado. Então ele se afastou com alguns amigos, com alguns assessores aqui. Está no canto ali, porque realmente muito triste, muito emocionado, chorando muito. E aí levaram uma cadeira para ele, para ele sentar um pouco, para ele descansar um pouco. E ele está realmente muito abalado. Foi um dos primeiros a chegar. Ficou ali pertinho com a família, mas chegou uma hora que ele não conseguiu permanecer ali. Teve que ser retirado, não estava se sentindo bem o Henrique, da dupla Henrique Juliano, como destacou a Fabiola Raipert. Eles já tiveram um relacionamento, o relacionamento acabou, mas ficou uma grande amizade. Ficou um carinho muito grande. Eles sempre falavam isso nas redes sociais. E ele está ali agora, ao lado dos amigos, se recuperando um pouco, depois desse momento muito difícil para ele. Desde ontem, inclusive, Zucatel, nós conversamos com o pessoal das equipes. Muitos cantores iam entrar no palco, se apresentar e cancelaram os shows. Voltaram para Goiás, pegaram a estrada na madrugada, chegaram aqui. Os ônibus estão todos posicionados ali num bolsão que foi criado para os ônibus das bandas. São inúmeros ônibus de várias duplas, de vários grupos, de amigos, de companheiros de estrada de Marília Mendonça. Zucatel. Obrigado, Gotino. Gotino, eu vi a sua entrada ao vivo hoje no Fala Brasil, justamente quando os ônibus estavam chegando. Eu vi ali o ônibus do João Neto e do Frederico. Daqui a pouquinho vamos conversar com eles também, que gravaram composições da Marília Mendonça. Você citava o Henrique, super emocionado, a dupla Henrique e Juliano. Os dois foram grandes incentivadores. Ela compunha para eles e, a partir do trabalho dela, os dois incentivaram demais para que ela estivesse no palco. O que, de fato, funcionou, o que, de fato, aconteceu. E aí a Fabiola lembrava, e como o Gotino também disse, que ela namorou o Henrique. Então, a Marília namorou o Henrique e ela passou a ser bem próxima da dupla Henrique e Juliano, porque ela compõe as músicas para eles. Inclusive, a música Cuida Bem Dela, escrita pela Marília, estourou na voz do Henrique e de Juliano e foi um dos maiores sucessos da dupla. Ela tinha uma preocupação muito grande com o atendimento ao público dela, porque é sempre uma questão muito complicada, porque o show é correria, é muito desorganizado, dependendo de onde você está, às vezes ela não consegue. E ela tinha isso bem definido com a equipe dela, sempre atendia aos fãs, tinha um carinho especial com o pessoal de fã-clube, esse pessoal que fica mais, que se dedica mais à carreira dela. Mas todo show ela atendia muito, todo show... Tem imagens agora de Sorocaba, que foi o último show dela, ela atendendo fãs ali, até uma menina que subiu no palco para cantar com ela. Então, ela entendeu muito bem que esse relacionamento com o fã não é simplesmente uma coisa de faz aí por fazer. Ela entendeu que isso ajudava a manter o nome dela muito forte e ela tem uma base de fãs fora do comum. e toda a comoção que a gente vê hoje é uma coisa impressionante, né? E aí não só de fãs, a gente vê artistas de outros gêneros que a gente talvez nem sabia que eles se conheciam ou tinham relação, porque ela passava essa imagem de ser uma pessoa muito do bem, realmente ela era. Não era uma pessoa tão simples, às vezes, ela era meio dura, tinha umas opiniões meio duras quando se falava de trabalho, mas sempre em prol de entregar o melhor dela. E acho que essa repercussão toda que está acontecendo é um exemplo de que ela fez tudo muito bem. Tá ótimo, André. Vou fazer mais uma pausa com você, porque a gente mais uma vez vai conversar agora com o repórter Wellington Valadão, que está lá dentro do ginásio e tem mais informações para a gente. Wellington. Oi, Mariana. Impressionante como a família de Marília Mendonça, mesmo neste momento de dor, respeita o público. Eles acabaram de movimentar ali o caixão da cantora para que o público que está passando nesse espaço, né, porque você consegue observar que é um espaço cercado, ali tem uma separação entre o público, a família e os caixões, e eles chegaram nesse caixão mais próximo para que o público possa dar esse adeus à cantora Marília Mendonça. A gente lembra que também está sendo velado aqui o tio dela, o Abicelli Silveira Dias Filho, ele era tio e assessor da cantora, publicou nas redes sociais algumas fotos com Marília, também com a equipe, uma das publicações mais recentes foi feita em outubro, ele comemorava ali os quatro anos de relacionamento com a esposa, com uma foto também que mostrava a filha do casal, nascida em maio, novinha, né, algo que pesa ainda mais nesse momento tão difícil, ele também com essa filha novinha, e Marília Mendonça também com o filho, o Léo, que faz dois anos agora em dezembro. Nesse trágico acidente, todos aqui também mandam a solidariedade para as outras vítimas, o Henrique Ribeiro, que é produtor, era produtor da Marília Mendonça, ele havia se mudado aqui para a Goiânia há mais de dez anos, ele também deixa um filho que morava com a mãe em Minas Gerais, e de acordo com os familiares, os amigos, o produtor e a cantora, eles eram muito amigos. Interessante que antes de trabalhar com a Marília, o Henrique foi produtor também do Cristiano Araújo, cantor sertanejo que também, infelizmente, morreu, depois de um acidente de carro em 2015. Então o Henrique, ele até acompanhava o Cristiano naquela ocasião, mas estava no ônibus com a banda, e o Cristiano morreu num acidente no carro próprio, enquanto o Henrique estava nesse ônibus. Então, de certa forma, ele havia ali escapado daquele acidente, escapado daquela outra tragédia que a gente lembra, que também comoveu o país inteiro. Inclusive, na sexta-feira, o Henrique publicou um vídeo também nas redes sociais, momentos antes de embarcar com a Marília, e no último domingo ele usou as redes sociais para comemorar o retorno ao trabalho, aí depois da pandemia. Outra vítima desse trágico acidente é o Geraldo Martins de Medeiros Júnior, ele é o piloto do avião. Era o Geraldo Martins, ele era natural de Floriano, do Piauí, morava em Brasília, onde também acontece a despedida dele hoje, e o Geraldo, o piloto, deixa a esposa e dois filhos. Ele pilotava aquele bimotor, né, que infelizmente caiu ali em Minas Gerais, e também faleceu nesse acidente. Aí a quinta vítima é o Tarciso, pessoa aviana, copiloto do avião, que infelizmente também, hoje a família está tendo que se despedir também do Tarciso. Cada fã que vai passando aí vai mostrando a sua emoção, alguns deixam flores, alguns choram muito por aqui. São segundos ali de despedida, todo mundo compreendendo que tem muita gente ainda lá fora, uma fila que dá a volta aqui no quarteirão de todo o ginásio para entrar e se despedir de Marília Mendonça. Do outro lado, os cantores, produtores, pessoal que trabalha nos escritórios da Marília Mendonça, nos estúdios, e os familiares, é claro, inclusive a mãe dela, Ruth, que passou mal ao receber essa notícia ontem, também faz essa homenagem, e esse adeus a Marília Mendonça. Ainda não há confirmação aqui para a gente de quando vai ser o enterro. A informação inicial é que seria às 5h30 da tarde, mas esse velório aqui hoje estava previsto para 8h da manhã, com todo o trâmite e liberação dos corpos lá em Minas Gerais atrasou, então o corpo chegou aqui já mais para o fim da manhã no aeroporto, aí teve todo um preparo, a organização aqui do ginásio para receber tanta gente, isso é um ginásio muito grande, ele tem capacidade para 100 mil pessoas, então esse velório foi atrasando ao longo da manhã, e quando liberaram aqui para a imprensa entrar, já era aí bem mais de 1h30 da tarde, mais de 1h da tarde ali foram liberando para a imprensa, e em seguida para o público. Então não tem essa confirmação certa ainda de que esse enterro será hoje e também do horário. A gente vai abrir um pouco a nossa imagem agora para você de casa ter a dimensão aqui do tamanho desse estádio e da fila, né? A gente consegue ver até por onde as pessoas estão entrando aí, lá fora ainda é muito mais gente, gente que chegou aqui ontem à noite, hoje de manhã encarou um calorão lá fora para fazer essa homenagem. Lá fora a gente ouvia também muita música da Marília Mendonça, que sempre, claro, desde que ela estourou aí virou sucesso, primeiro aqui em Goiânia, inclusive, a gente ouve pela cidade, mas hoje a gente ouviu a música de Marília Mendonça de um jeito diferente, uma música que veio como uma homenagem. Então lá fora a cena era a seguinte, os carros passavam tocando Marília Mendonça bem alto e as pessoas que estavam na fila começavam a cantar. Os fãs que foram muito compreensivos ao esperar com paciência, entendendo esse momento reservado para a família. E agora se despedem da cantora. Mariana? Pois é, Wellington, enquanto você falava, a gente também viu durante ele as imagens ao vivo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ali de perto também participando um pouquinho da cerimônia, e a gente também viu imagens da fila gigantesca que ainda tem do lado de fora, né, Wellington? É muita gente ainda para se despedir, e realmente é impressionante ainda ver a força da família, o cuidado e o carinho da família com os fãs, permitindo a entrada, falando com um a um, muita gente querendo se despedir, mas ainda fica isso, né, ainda fica esse carinho, esse cuidado da família diante de todo o sofrimento. Rodrigo, nesse momento acontece um pequeno culto ecumênico em homenagem a Marília Mendonça. A pastora Vilma falou agora há pouco, neste momento, uma música, e os familiares, amigos, artistas que estavam bem perto do caixão de Marília Mendonça se afastaram um pouco. A gente tem inclusive a imagem do pai do pequeno Léo, filho de Marília Mendonça, Murilo Ruf, que ficou por vários minutos com a cabeça baixa, amparado, abraçado pelos amigos diante do caixão de Marília Mendonça. A pedido da pastora Vilma, todos se afastaram um pouco do caixão, porque nesse momento o ônibus que traz a banda de Marília Mendonça, que estava lá em Caratinga, em Minas Gerais, para o show que não foi realizado ontem à noite, o ônibus estacionou e a qualquer momento a banda entra aqui pelos fundos do ginásio Goiânia Arena. É um momento muito aguardado pela equipe que estava já desde mais cedo aqui no velório com todos os preparativos, e um detalhe, Rodrigo, que emociona a todos é que essa equipe, essa banda que estava fazendo o show, que faria o show de Marília Mendonça ontem, grande parte dessa banda era também a banda de Cristiano Araújo, que depois da morte de Cristiano Araújo, em 2015, essa banda foi contratada pela Marília Mendonça. E é a segunda vez que eles vivem esse mesmo luto de uma forma diferente. A história continuou com a carreira que ascendeu de Marília Mendonça. E a previsão por aqui é que às 16h30, 4h30 da tarde, o velório seja fechado. Agora o Matheus está do lado de fora e mostra para a gente agora qual a expectativa dos fãs que ainda aguardam do lado de fora. Matheus. Oi, Giovana. Olha, são milhares de fãs que estão aguardando o momento de entrar dentro do ginásio Goiânia Arena, aqui na cidade de Goiânia. A gente está na saída. A fila está gigantesca do outro lado, mas esse ponto aqui de onde a gente conversa com vocês ao vivo é a saída. São os fãs que já entraram, prestaram suas homenagens à Marília Mendonça e nesse momento estão se retirando, deixando o ginásio. A orientação é que eles apenas passem, caminhem e depois se desloquem, saiam de dentro do ginásio. Só que a maioria está vindo para esse outro espaço que fica aqui nos fundos, estão se reunindo aqui, até cantando músicas de Marília Mendonça, todos juntos, reunidos, fazendo orações também. Isso tem acontecido a todo momento. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui agora, olha, tem um rapaz que está com violão e isso que acontece, quando alguém começa a tocar, alguém está com um instrumento, um coro se forma. A expectativa hoje é que 100 mil pessoas passem aqui e deixem esse adeus para a Marília Mendonça, que morreu nesse acidente aos 26 anos. A homenagem está bonita por aqui, infelizmente não era o que queríamos, mas os fãs estão deixando essa despedida. Acredito que do jeito como Marília gostaria. Boa tarde. Obrigado. Agora o cortejo segue pela BR-060. indo em direção à Rodovia Estadual, a GO-020, que leva ao cemitério. Trajeto, como eu disse, é curto, de no máximo 15 minutos. agora às 5h19, o enterro marcado para as 5h30 da tarde, apenas para parentes. Pela velocidade que esse cortejo está seguindo, pode ser que demore um pouco mais para que o caminhão chegue até o cemitério. O público não terá acesso ao cemitério. Muitos artistas, amigos se manifestaram depois da morte de Marília Mendonça e muitos também destacavam essa possibilidade de outras vozes femininas começarem a cantar o sertanejo no país. A possibilidade dada por Marília a essas mulheres de entrarem nesse grupo que antes era quase que totalmente masculino. ela abriu espaço para essas vozes femininas na música sertaneja. Liderou um movimento novo de mulheres entre os sertanejos e falava diretamente para as mulheres que estavam sofrendo, sentindo humilhadas. elas eram músicas que muitos dizem que lavavam a alma. Muito jovem, 26 anos, deixa um filho de um ano e 11 meses, o Léo. e tinha grande preocupação com tantos voos, fazia questão de avaliar a segurança de cada trajeto, se preocupava com tantas viagens e às vezes adiava até alguns shows que o trajeto apresentasse qualquer risco. Acompanhando o cortejo com os corpos de Marília Mendonça e do tio dela, a Biceli Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora, cortejo que leva os corpos até o cemitério Memorial Park, em Goiânia. A cantora morreu ontem num acidente aéreo, um avião de pequeno porte que caiu na Serra da Cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Ainda não se sabe a causa do acidente, que está sendo investigado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ela faria um show em Caratinga na noite de ontem. Outras quatro pessoas também morreram nesse acidente, além do tio, Biceli Silveira Dias Filho, tio e assessor, também Henrique Ribeiro, produtor geral da artista, o piloto do avião Gerardo Martins de Medeiros Júnior e Tarciso Pessoa Viana, o copiloto de 37 anos. O cortejo entrando agora na rodovia do CGO 020, CGO 020, rodovia estadual. Nesse primeiro carro do Corpo de Bombeiros, como você viu há pouco, estão duas duplas amigas, muito amigas de Marília Mendonça. Maiari Maraíza e também Henrique Juliano, fizeram questão de acompanhar, de estar nesse carro, participar do cortejo. Eles que estiveram, chegaram cedo ao velório no Goiânia Arena. Apenas algumas das coroas de flores foram colocadas, posicionadas ali no caminhão. Chegaram milhares de coroas de flores. Pudemos ver ao longo de toda a cobertura a quantidade de homenagens, de faixas, quantas músicas os fãs cantaram sem parar. O que é isso? Aplausos na chegada do cortejo ao cemitério Motociclistas também buzinando Ao fundo a gente ouve a sirene do corpo de bombeiros As pessoas muito comovidas nesse momento Aí, com aquela imagem mais de pertinho repare a quantidade de carros que acompanharam esse cortejo Portanto, o cortejo fará um retorno agora A família pediu muito para que os fãs respeitassem esse momento Por isso, muitos disseram Vamos acompanhar até o final, até a porta E os parentes que seguiram antes saíram antes do Arena Goiânia Arena até o cemitério já estão lá E só vai entrar mesmo quem tem autorização Cantora Marília Mendonça morreu ontem Um acidente aéreo Outras quatro pessoas morreram em Caratinga no interior de Minas Gerais onde ela faria um show nessa sexta-feira Ali embaixo da sua tela você vê o retorno Então os caminhões vão fazer o retorno e vão entrar naquela alça ali bem embaixo do vídeo onde havia policiais concentrados A partir dali já haverá bloqueios para os carros que estão acompanhando esse cortejo Mais aplausos fotos orações Marília Mendonça que abriu ainda mais espaço na música sertaneja para as vozes femininas esteve à frente de um movimento um movimento novo de mulheres entre os sertanejos e que em suas canções falava diretamente para aquela mulher que sofria por amor sentia abusada sentia relacionamentos abusivos ela queria principalmente elevar a autoestima como ela dizia empoderar essa mulher a expectativa é de que 100 mil fãs 100 mil pessoas passaram pelo Goiânia Arena no velório e em todo esse percurso até o cemitério vimos muita gente percurso de 12 quilômetros nossos repórteres conversaram com pessoas que vieram de longe saíram de madrugada saíram ainda ontem de casa de suas cidades para participar desse momento vamos chamar mais uma vez o repórter Adriano Regis Adriano Mariana a movimentação ela vai ficando cada vez mais intensa aqui na porta do cemitério Parque Memorial de Goiânia onde em instantes deve acessar aqui o cortejo que saiu do ginásio Goiânia Arena com os corpos da cantora Marília Mendonça e também do tio Absegui Silveira Dias o tio Silveira que também era assessor de Marília Mendonça a gente observa aqui agora que a movimentação ela é realmente muito intensa aquelas pessoas que nós mostrávamos agora há pouco na penúltima entrada lá na GO elas já correram para cá para ficarem mais próximas da entrada principal do cemitério exatamente por isso os guardas e também os policiais militares eles mantêm um cordão de um momento de emoção é momento de emoção é as pessoas não tirou ninguém do lugar elas permanecem aqui firmes na tentativa de acompanhar esses últimos momentos desse cortejo querem de alguma maneira um registro deixarem a sua homenagem a cantora Marília Mendonça somente as pessoas autorizadas vão agora entrar aqui no cemitério parque memorial para esse momento de despedida você vai vendo aí a quantidade de fãs aqui do lado de fora do cemitério provavelmente os carros já fizeram o contorno na GO 020 daqui de onde eu estou a gente vê muitas viaturas com as sirenes ligadas e a impressão é que de fato eles estão se aproximando já para os últimos metros a reta final desses momentos mais difíceis Mariana dessa cobertura que é com a cerimônia de sepultamento né sim momento duríssimo a gente está com as imagens do Globocop que mostram justamente eles fizeram esse retorno já estão bem pertinho e a informação que chega agora da polícia é de que a fila de carros que acompanha esse cortejo já chega a 10 quilômetros de extensão então são 10 quilômetros de carros acompanhando o cortejo principal esse que você vê na sua tela que leva os corpos de Marília Mendonça e do tio dela a Biciel Silveira Dias vamos voltar com Adriano Adriano voltamos a falar ao vivo nesses momentos decisivos e talvez aí mais tristes e dolorosos para todos os fãs para as pessoas que de alguma maneira estão aqui para deixarem a sua solidariedade à família aos amigos que de alguma maneira acompanham ou acompanharam toda a carreira da cantora Marília Mendonça que nos deixa aos 26 anos de idade deixa eu ver se eu consigo pedir para essa moça mostrar para a gente elas estão aqui olha só Mariana com cartazes fotos da cantora Marília Mendonça são todas manifestações homenagens que a gente encontra por aqui agora um momento de bastante expectativa as sirenes vão ecoando mais forte o som ele vai ficando mais intenso porque o cortejo vai se aproximando aqui dessa pista paralela AGO 020 que dá acesso ao principal portão do cemitério parque onde vai acontecer em instantes a cerimônia de sepultamento como a gente falou estava marcada para as cinco e meia da tarde e sofreu aí atrasos as previsões acabaram não se confirmando talvez até pela quantidade de carros envolvidos nesse cortejo nessa homenagem muito difícil e ao mesmo tempo muito bonita e emocionante que está sendo feita para a cantora Marília Mendonça agora sim daqui de onde nós estamos eu consigo observar a entrada dos bombeios dos dois caminhões trazendo os corpos da cantora Marília Mendonça e do seu tio Abseli Silveira Dias o tio Silveira como ela o chamava são os momentos finais eu observo aqui que o portão do cemitério está sendo aberto agora nesse momento aqui temos funcionários já preparados para esse momento já tinham planejado para que nenhum tipo de imprevisto aconteça então temos aqui a polícia militar temos guardas civis metropolitanos todos atentos e preparados para garantir o acesso desse cortejo ao cemitério parque aqui de Goiânia são os últimos momentos os últimos metros de um cortejo que começou lá no ginásio Goiânia Arena foram cerca de 13 quilômetros mais ou menos até aqui e agora sim o corpo da cantora Marília Mendonça mais palmas e do tio vão chegando para a cerimônia de sepultamento os carros vão se aproximando e os fãs inclusive começam a cantar sucessos de Marília Mendonça todos com celulares nas mãos agora sim olha aí momento de muita emoção momento de várias homenagens de aplausos e os fãs gritam Marília vamos ouvir Sob aplausos olha lá a cantora Maraíza da dupla Maiara e Maraíza em pé no caminhão aplaudindo também o mesmo ritmo do público dos fãs primeiro caminhão com o corte da cantora Marília Mendonça acaba de entrar no cemitério e agora você vai vendo as imagens do caminhão que traz o corpo do tio dela o Abiceli Silveira Dias interior de Minas Gerais ela e mais quatro pessoas o tio Abiceli tio Silveira também Henrique Ribeiro o produtor geral da artista o piloto do avião Gerardo Martins de Medeiros Júnior e Tarciso Pessoa Viana o copiloto de 37 anos estamos desde o início da manhã desde a madrugada nossas equipes percebem a movimentação de fãs que chegam de todos os pontos do país para acompanhar de perto essa despedida a Marília Mendonça a cobertura completa você terá no Jornal Nacional logo mais às oito e meia hora de Brasília e a qualquer momento podemos voltar com outras informações você fica agora com Nos Tempos do Imperador até já eu te amo eu te amo